Olá, videira! Somos membros desta igreja, eu e minha esposa, há nove anos. Eu faço parte da diretoria executiva desta igreja maravilhosa e nós auxiliamos no planejamento de despesas, entradas e saídas, a fim de ter uma transparência total de nossas atividades financeiras. É com muita alegria, amados, que estamos aqui para compartilhar com vocês sobre o Faça a Sua Parte, o que aconteceu durante esses últimos meses. Somos imensamente gratos por cada um que tem sido fiel mês a mês no Faça a Sua Parte. cada coração, cada sacrifício, cada passo de fé envolvido nesta jornada, que tem sido uma bênção para a minha vida, para a sua vida e para o Reino de Deus. Muito obrigado pela expansão do Reino de Deus, porque você é que faz parte dessa expansão. E do valor prometido através dos compromissos firmados este ano, o Faça a Sua Parte apenas recebeu 65% do valor firmado. Seu compromisso é muito importante. Então seja fiel mês a mês em sua participação. E com este recurso, nos últimos três meses, foi possível contemplar muita coisa. Inclusive, a construção da área de convivência da Igreja Sul, o andamento das obras da Mansão Videira Sul, onde será nosso espaço do Videira Kids, cafeteria, livraria e laude. Implantação de câmeras de segurança da Videira Natal e, principalmente, honramos também parte do investimento para a concretização das obras na Videira Sul e Videira Natal. E dos nossos 6 mil membros da Comunidade Cristã Videira Sul, da Comunidade Cristã Videira Natal, da Comunidade Cristã Videira Centro, nós contamos apenas com a participação de 16%. Sabemos que a Igreja é um organismo vivo e que cada um fazendo a sua parte, de acordo com o que está no seu coração com alegria, poderemos cooperar ainda mais com o crescimento do Reino de Deus aqui nesta cidade, em Natal, no centro, no Brasil, sendo referência e para o mundo também. Não esqueça disso. Você pode fazer a sua parte, se comprometer com esta obra e o Reino de Deus sendo expandido. Nós fazemos a nossa parte e você também pode contribuir para que o Reino de Deus seja expandido. Faça você também a sua parte? Porque Deus ama ao que dá com alegria. O Faça a Sua Parte tem avançado. Sonhos têm sido realizados. Não há alegria maior do que podermos celebrar o que Deus tem feito em nosso meio. No primeiro semestre, tivemos 532 pessoas nascendo de novo através do batismo nas águas. Mais de 120 grupos de crescimento se tornaram realidade. Tivemos 135 casamentos restaurados através do curso Casados para Sempre. 55 famílias mais sólidas através do curso Paz para Toda Vida. E mais de 3.500 pessoas reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Acreditamos que Ele muito fez e muito mais realizará através da sua vida. Iniciamos mais um culto na Videira Natal, na Videira Centro e na Videira Sul. Isso significa 2.350 pessoas a mais tendo a oportunidade de conhecer a Jesus. O Faça a Sua Parte começa em nós. Eu e você sendo um instrumento para que mais pessoas se conectem a Jesus. Você também pode fazer parte dessa atmosfera de fé, de milagres que temos vivido na Jornada Faça a Sua Parte. Com a participação de pelo menos mais 40% da nossa igreja na Jornada Faça a Sua Parte, nós vamos poder acelerar a construção da Mansão Videira. Nós vamos poder comprar, adquirir as cadeiras da Videira Natal. e podemos também fazer a construção das nossas salas pastorais. Se você ainda não faz parte, procure uma das formas que você pode colaborar e seja um canal onde mais famílias serão transformadas. Através de nós, veremos mais famílias e lares sadios. Através de nós, mais pessoas terão prazer de estar na Casa de Deus. Através de nós, essa casa continuará sendo um refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados e magoados pelo legalismo e religiosidade. Através de nós, através do Faça a Sua Parte, essas pessoas experimentarão novamente a alegria de participar de uma igreja. Essa igreja é a Videira. Através de nós,